Caralho Que nojo, velho Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy E hoje, pessoal, a gente vai estar continuando o Tormenter de Souls aqui Da onde a gente parou E vamos nessa Já pegado o disquete, né? Isso daqui a gente não vai conseguir resolver ainda Tem isso aqui que eu não sei pra que serve ainda Mas a gente sabe pra que serve, né? Mas não é uma utilidade ainda Tem isso aqui também O que é isso? 3 mais 6 Menos 9 Ou igual a 9 Nossa, mais uma charada, velho Como é que isso aqui vai dar mesmo? Tá, vai dar aqui Deixa eu ver o mapa Ah, nesse lado aqui mesmo Eu vou lá tentar abrir aquele esquema de novo, cara O verde, lavandete Eu acho que eu tava lá Não, eu tava no No estúdio, né? Vou voltar ali É aqui mesmo Até pela última vez Eu resolvi esse negócio da Pouso do caixa ali Aqui, ó Não tem mais nada, velho Agora tem que resolver isso aqui, velho Não é possível Pega aquele documento de volta Dois mil anos depois Tó de sacanagem Ah, menos um puzzle Resolvo Não ia resolver Uma moeda estranha Com algum tipo de símbolo Beleza Mais morfina Menos um pepino Essa moeda é obviamente pra usar na Aquela maquininha de De comida aqui fora Bebida, na verdade Ah, era ali É a única máquina que tá funcionando Como é que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Tá, acendi Tá, acendi Outro puzzle Caramba Um puzzle pra liberar outro puzzle Tá 5, 1 4, 5, 3 4, 5, 3 4, 1 1, 2, 1 4, 1 2, 1 5, 2 5, 3, 4 2 Ah, já era Esqueci Ah, que droga Tô péssimo com isso 3, 4, 5 Tá, 5 2 3 4 2 4 3 1 1 1 3 1 1 1 Agora que vim o foda 3 4 3 5 1 1 3 5 1 Ah, que droga Difícil 1 1 1 3 4 1 1 2 2 2 4 1 1 4 5 1 1 3 4 5 1 1 3 Que? Uma bolsa de sangue cheia de sangue Puts, cara Isso aqui vai me usar no molde, quer ver? Posso estar doido, mas vou tentar Deu certo, velho Uma caixa vazia com o molde em forma de medalhão cheio de sangue Caraca, agora eu vou usar o esquema do tempo, entendi, entendi, vou usar o esquema do tempo, então eu congelo e faço o molde, Tem que ver uma coisa em que lado que é o esquema do esquema aqui? Não, estamos em cima Em cima Onde é que era mesmo? Só um de reunião Outra é onde? É lá embaixo, será? Lá embaixo Lá onde eu tava Tá, vamos ver isso aqui Pra ver o que vai acontecer É isso aí mesmo que eu tenho que ir Beleza Vou congelar daí Tem o molde da porta Vamos ver se é isso mesmo Exatamente Beleza, agora a gente volta e pega esse molde aí Será que é o final do jogo já? Ah tá, tem que voltar na câmera Acho que não né Tem mais coisa lá em cima e dá pra olhar Eu vim daqui, será? Vim É bem aqui que tá o esquema do É bem aqui mesmo Vou botar o disquete também Lá em cima Nós vamos poder ir lá em cima Tem que ver o que que tem lá também Deu certo? O medalhão feito em sangue congelado Da hora Beleza Vou lá no esquete pra ver o que eu consigo fazer É aqui né Por que ele vai levar a nova senha Uma nova senha Pode ser qualquer um Vou olhar qualquer senha Será? Tem que ser ali lá em cima né Lá na porta Vou sair aqui Que eu acho que já vai sair ali no corredor né Capela Não, acho que vai sair em outro lugar O que vai sair lá? É, aqui saiu Tá certo Vou ver se eu consigo usar aquele medalhão aqui Ah, é diferente Cara, não é isso aqui É ali embaixo Tem um monte de molde aqui Ah, é aqui mesmo Cara Falta mais alguma coisa né Não vai adiantar de nada Olá Brinda aqui Agora deixa eu ver quem é andar Fica nem isso aqui né Onde é que tá trancado Onde é que tá trancado cara? Fica no lado esquerdo né Não, no lado direito Lá de reunião Banheiro Escritório Não, embaixo não é Não, no lado direito Tenho certeza Pra cá velho É, por aqui Não, não é aqui Não, não é aqui É num lugar que tá Tá limpo Não, é aqui Tô vindo aí É aqui ó Sabia que não ia dar pra me colocar qualquer senha 3 mais 6 menos 9 Caramba Caramba que 100 é difícil 3 mais 6 menos 9 dá quanto? Dá 0 Merda de charada 3 3 3 de 9 Não sei Vamos lá no computador Pra ver se tem alguma coisa lá Mas é aqui Ai ferrou Sai, 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 sai Vim daqui né Vim Ah, nós vamos descobrir essa senha É impossível Vou direto Acho que já vai sair ali no computador Tô jogando muito jogo Daí Não, não é aqui É ruim de tu jogar muita coisa Vai esquecendo Os lugares De comando E tudo mais Tá, deixa eu ver uma coisa É isso né É 3 mais 6 menos 9 Consegui ler isso aqui 3 3 mais 6 Lomartixa Nossa Velho Será que é isso? Tipo, olha só 3 Mais 6 Menos 9 Pode ser menos as sílabas Menos o O e o A Camar E o Is Marta Não, não é isso cara Tá de sacanagem Que é isso Vim com TH Dá pra colocar Dá pra colocar qualquer senha Mas É isso 3 mais 6 menos 9 Deixa eu ver se é com H mesmo Menos o Lois O Lo Tá de sacanagem Que é isso Faz sentido Porque a Marta É o Acho que é a mãe Das meninas Não é Mas vamos descobrir Aqui em cima Não é Não Não é aí Não, acho que é aqui Tá certo É aqui Cara, que F*** é isso Abriu Que da hora Cara, os postos desse jogo são muito massa E o difícil E tem um vagabundo aqui Ó Não, examinar não Combina Morreu Tem que economizar munição Morfina Um disco de vinil Gasto O que eu vou fazer com isso Velho Ah, importante Pra me salvar Mais um documento Olha o desenho Que bonito Que é Velho Esse aqui Eu não tinha lido 21 de maio De 1968 Sou grávida William está esperançoso Mas mais Comedido E reservado Do que Da última vez Ele contratou Uma empregada Para me servir E ela não saiu Do meu lado No começo Eu não gostei da ideia Mas Ana E eu Nos tornamos Boas amigas Durante esses meses Juntas Ela tem quase a minha idade Compartilha O amor pela arte Em algumas tardes Conversamos por horas Sobre artistas Poesias Pinturas E esculturas famosas Eu me sinto pouco ocupada Nunca poderia falar Sobre essas coisas com ele Claro que eu nunca me importei muito Com o único assunto Sobre o qual Ele adora conversar Medicina É o mesmo documento A música parou Do nada Isso aqui bugou Tem uma porta aqui Deixa eu ver O que vai acontecer Cobertura Nojo velho Vem Desmunição Pega isso aqui Que eu vou precisar gastar um pouco Não examinar não Não cara Morreu? Morreu? Morreu caramba Por que ele não morre? Se ele não morrer Eu vou estar gastando dinheiro Eu vou estar gastando dinheiro Eu vou estar gastando dinheiro Eu não morre não É ruim É ruim É ruim Muito ruim Gastei tudo Minhas munição Caramba Isso aqui é gigante Experimento horrível Experimento horrível Puta velho Joguei as minhas munição Tudo fora Escritório Essa parte do mapa A gente não tem Eu acho Não tem sim Não Deixa eu voltar lá Tem muita coisa Que isso Por das crianças Ah Gastei todas as munição Mais outro poso Formal Mais um documento 5 de novembro de 1980 Fugimos da mação Fazendo o mínimo de barulho possível Descemos a colina Até o porto Minha mãe estava agitada Com dificuldade para respirar E olhas enormes Aparecendo em sua pele Estávamos na metade do caminho Passando pela velha ponte Madeira 25 metros acima do rio Quando homens vestidos Vestindo aqueles trajes horríveis Apareceram atrás das árvores De cada lado A mãe segurou minha irmã E eu entre os braços Enquanto íamos na direção Em direção a grade Os homens se aproximaram de nós Lentamente E a ponte começou a fazer barulho E ranger Achar A mãe nos empurrou Para cada vez mais Perto da barreira Uma das tábuas quebrou E minha irmã gritou E minha irmã gritou e caiu Peguei ela pelo braço Mas não tive força suficiente Para segurá-la Por muito tempo Ela caiu Não pude fazer nada Para impedir A mãe nem teve tempo De reagir E também Perdeu o equilíbrio Os homens nos pegaram E nos levaram Até o voo Noa A mãe parecia pior Cada segundo Meu avô me jogou Dentro de uma cela Trancada Dizendo que ninguém Iria me ouvir Não importa O quanto eu gritasse Ele disse também Que como Minha irmã Havia morrido Eu não tinha utilidade Já que ela precisava De nós duas Para abrir a entrada Do cofre Depois que ele Ele foi embora Fiquei sozinha Trancada dentro de uma cela Com uma única vela Com uma fonte de luz Gritei e chorei Até ficar exausto Essas podem ser As últimas palavras Que escrevi E escreverei Tenho certeza De que vou morrer aqui Porque tudo isso aconteceu Eu queria que você Estivesse aqui pai Caralho Que merda Velho Desenhos De criança São bem Irritantes É um negócio Muito legal Tem um outro lado Para me olhar ainda Eu gostei De minha munição Tudo Coitado do cara Não tinha nada Aqui E o cara sumiu Era só ter entrado Na porta Foi no escritório Que merda Que merda Não sei se eu vou salvar Não Vou dar Vou dar Vou dar um loading Ah, a vitrolinha Vou botar para tocar O que seria isso agora? Pode ser outro código Outro código não Outro Uma espécie de caixa Está bem fechada Pode ser outro puzzle Pode ver Uma lareira Foi acesa Recentemente O mínimo Padre está aqui Fora a peça Enferrujada Só tem a mecanismo Presa Nossa Para aquela peça Lá em Aquela porta Lá embaixo No começo do jogo Quase certeza Falta um olho Uma foto De uma porta Na raica Lá fora Falei Essa porta Que a gente precisa Predo O corpo ainda está quente Deve estar vivo Até Algumas horas atrás Ah, é o William O que está acontecendo Aqui Está muito escuro Lá fora Para ver qualquer coisa Que merda Velho Todo mundo morre Aqui Mais um documento 11 de dezembro De 1994 Voltei ao banheiro Onde deixei A cobaia E descobri Que ela havia escapado Como pude ser Tão imprudente Não tenho mais cobaias E como todo mundo Se mudou Para um novo hospital Conseguir novas cobaias É complicado Não esperei mais Não aguento mais vê-la Nesse estado Por minha casa E meu ego Vou continuar Para administrar O antídoto Em Maria 17 de dezembro De 1994 E gitei um antídoto Em Maria No início O corpo dela Começou a Convulsionar E ela soltou um grito Ensurdecedor Durou apenas alguns segundos E logo depois O silêncio tomou a sala Quando ela Desabou da cama Era ela A pele dela O cabelo dela Os olhos dela Olhando para mim Completamente lúcida Quando ela moveu Seus lábios Sem força Para dizer algo Me aproximi Para escutar O que ela disse Fez meu coração parar William Meu pai pegou As meninas Eu me afastei Perplexo Os olhos dela Se fecharam lentamente E um sorriso De satisfação Se espalhou Por seu rosto Ela esperou Esse tempo todo Presidito daquela coisa Para me dizer isso A fita dela Finalmente chegou ao fim Descanse em paz Meu amor Não uso nem descrever O que farei com você Nua Depois que Disser o que Fez com as meninas Você vai implorar Para que eu Tire sua vida Que estranho Não me sinto nada bem Minha Pulsação acelerou Minha boca está seca Minha Visão está embaçada Minha garganta está fechando Esses sintomas Alguém me venenou Alguém venenou Meu vinho Nossa Quando ele descobriu Será que o avô Delas é o padre Uma coleção de vidros Sobre ciência Livros Está muito estranho Padre a cagada Tudo isso Dava para me sair Por aqui Não dava Aqui Aqui Está indo no corredor Quer ver Ah que delícia Ou não Fala de costura Tem um save Será Tem Eu vou salvar Só para garantir Mas eu vou dar loading Depois eu vou Não vou gastar a munição Toda nesse cara Não Beleza O vídeo já está Bem grande Eu vou finalizar ele por aqui E a gente se vê no próximo episódio Se você gostou já deixa o like aí Comenta o que está achando do jogo Compartilha se achou interessante Se não gostou também pode deixar o dislike Não tem problema E se você é novo aqui no canal E curtiu o vídeo Não esquece de se inscrever aqui embaixo E deixar aquele like É tudo de graça Me ajuda muito Não esquece de ativar o sininho também Para receber os vídeos E é isso Não esqueçam de beber água Principalmente se você passa muito tempo Novendo PC aí Jogando ou trabalhando E não esqueçam de ler alguma coisa também Independente do que seja Nossa ANO PC ou celular Está valendo É isso aí Até o próximo episódio E Falou Tchau